Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Evanso, professor de Física e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um experimento muito clássico de mecânica. É o pêndulo de Newton. Eu comprei aqui para minha casa para mostrar para vocês. Então basicamente ele é composto de cinco esferas metálicas, basicamente idênticas, penduradas por umas cordinhas, que são feitas de nylon. Então aqui tem essas duas bases, certo? Que sustentam, mas poderia ser uma apenas, não faz tanta diferença assim, certo? E eu vou ajustar aqui a câmera para que vocês vejam essas bolinhas. Então basicamente a ideia é que a gente vai brincar com colisões entre essas esferas. E elas são aproximadamente elásticas, tudo bem? Então em algum grau a energia se conserva bastante aqui, mas é claro que você sempre vai ter um pouco de perdas envolvidas. O resultado fundamental desse pêndulo consiste na colisão entre duas bolas. Então vamos pegar aqui uma. Aqui eu tenho uma em repouso, basicamente parada. Vamos tentar deixar ela bem paradinha aqui. Vamos lá. Eu vou puxar uma bola e observem isso. Uma bate e deixa a outra em repouso. Então isso é um resultado muito clássico da teoria de colisões, né? Uma colisão elástica frontal entre dois corpos com a mesma massa. O resultado é que uma vem com velocidade e essa que está em repouso. E existe aí uma troca de velocidades. Essa que antes de uma velocidade passa, fica em repouso e transmite completamente a energia e a quantidade de movimento para a bola à frente. Tudo bem? Então quando eu tenho mais bolas envolvidas e eu puxo uma, olha que interessante. Eu puxo uma e sai exatamente a outra lá no finalzinho. E as demais quatro ficam em repouso, aproximadamente. Tudo bem? Se eu puxo aqui duas bolas, o que acontece? Ficam três paradas e vão duas. Essas duas voltam e aqui saem duas para cá. E você fica aí com essa brincadeira. Se você puxa três, olha, essas duas estão paradas e depois vão ficar duas aqui. Então a hora você fica duas paradas nessa ponta, a hora duas para cá. Então por quê? Porque acontecem sucessivas colisões entre essas bolas e acontecem essas trocas de velocidade. Então se você vem com duas aqui, saem duas para lá. Então basicamente são esses estados bem interessantes. Uma coisa bem legal que você pode fazer é brincar um pouco com isso aqui. Isso é ótimo para a criança. Então eu vou puxar aqui um de cada lado e deixar três paradas. Olha, essas três estão sempre paradas e elas estão na ponta, estão trocando energia. A base está tendo várias colisões. Essa aqui bate, vai para lá, essa aqui bate. Então fica uma coisa bem legal. É claro que você pode verificar que essa ideia de conservação de energia não é absoluta. Tudo bem? Então você tem aí pequenos efeitos de perda. Então se você faz só com uma, você pode ficar observando aqui e vai tendo esse teco-teco. Mas progressivamente essas dos centros que deveriam estar paradas começam a se mexer. Por quê? Porque esse meu sistema não é ideal. Eu tenho algum efeito aqui de deformação, eu tenho uma certa perda envolvida aqui. E progressivamente esse movimento relativo vai diminuindo. E olha só o que acontece. Você começa a oscilar com uma amplitude bem menor do que eu tinha inicialmente. Mas essas cinco começam a oscilar juntas. Por quê? Porque você dissipou a energia associada a um movimento relativo entre as bolas. Então depois disso, todas elas passam a oscilar juntas. Ainda existe uma conservação da quantidade de movimento. Então elas estão lá, oscilando juntas. E progressivamente as perdas associadas, por exemplo, à existência do ar aqui, né? Ou deformações aqui. E se essa sua base dançar, o efeito desse pêndulo de Newton fica bem pior. Tudo bem? E até chegamos ao ponto em que as bolinhas basicamente estão paradas aqui. Então você tem sim dissipação de energia, tanto nas colisões, quanto dos efeitos aí associados ao ar e por aí vai. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito legal. Você consegue brincar muito com isso. É um prato cheio ali para ensinar física, mecânica para crianças e jovens que estão começando ali a estudar um pouco de mecânica. Tudo bem? Então, em termos de conservação de energia, você pode, por exemplo, brincar, né? Dando um certo impulso aqui. E esperando que progressivamente, se conserve energia, essa bola deve voltar mais ou menos para o mesmo ponto. Então, observa que você vê aí a bolinha em várias colisões passando, né? Essa haste aqui que eu preparei, mas depois você começa a dispersar energia, né? Dissipar energia. E depois ela passa aqui a estar sempre antes dessa haste, por exemplo. Então você consegue observar isso aí acontecendo na prática. Ok, pessoal. Então, só para não ficar sem nenhuma conta e sem análise quantitativa, vamos então desenvolver um pouco e calcular esse resultado aí, que é a base dessas colisões que acontecem entre as esferas. O que eu falei é o resultado de uma colisão entre uma bola com uma velocidade inicial V0, atingindo uma bola em repouso, certo? Que depois vai resultar em uma, essa bola aqui com a velocidade V1 e a segunda bola que estava em repouso com a velocidade V2. Tudo bem? Então, qual que é a situação final de velocidades V1 e V2 que essa colisão aqui resulta? Tudo bem? Então, basicamente a gente, isso é uma ideia super comum, super basicamente para quem está começando aí a estudar mecânica. A ideia vai ser basicamente conservar a quantidade de movimento e conservar a energia. Estou supondo aqui que trata-se de uma colisão elástica que conserva energia. Para casos reais, você vai ter um coeficiente de restituição e que está associado a uma certa dissipação de energia na colisão. Vamos aqui. Conservação de energia mecânica. Então, basicamente aqui vai ser a energia mecânica inicial que é M V0 ao quadrado sobre 2 é igual a energia mecânica final. M V1 ao quadrado sobre 2 mais M V2 ao quadrado sobre 2. Essas coisas aqui todas cortam, né? Porque esse 2, 2, 2, eu multiplico o lado esquerdo e o lado direito por 2 divido pela massa também, as massas são todas iguais. Então, basicamente, o que nos resta aqui nessa história é que V0 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E aí, então, vamos guardar este resultado aqui. O segundo resultado, então, esse aqui é o passo 1. O nosso passo 2 vai ser, vamos descer aqui, vai ser a conservação de momento, né? Conservação de quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento. Basicamente, aqui a ideia é a mesma, né? A gente vai fazer uma conservação antes e depois da colisão. Então, eu vou fazer aqui. Aqui o momento, né? Nessa, é um problema unidimensional em última instância aqui, né? Então, MV0, MV é a quantidade de movimento da bola que se movimentava, que está em repouso, é nulo, né? Até que aqui eu também não coloquei nada aqui. Vai ser igual a soma dos dois momentos, né? MV1 mais MV2. Eu coloquei as duas indo para a direita. Se, eventualmente, o efeito da colisão fosse alguma das duas recuar, eu simplesmente obteria uma velocidade negativa. Nesse caso também, tem uma conservação, tem um cancelamento, aliás, desculpa, aqui, das massas e eu fico com V0 que é igual aí a V1 mais V2. Então, esse aqui é o nosso resultado para o efeito que existe da conservação da quantidade de movimento. E agora, a gente basicamente precisa calcular V1 e V2 sabendo dessas condições. Tudo bem? Qual que é o melhor jeito de fazer isso agora? Aí vai do que você preferir, né? Vamos, por exemplo, fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e fazer... Passa esse V1 para a esquerda, né? Então, eu vou ter aqui V0 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a V2 ao quadrado. E passa esse cara para a esquerda aqui também. V0 menos V1 igual a V2. Tudo bem? Agora, essa diferença de quadrados é... Eu posso fatorá-la para ser V0 menos V1 que multiplica V0 mais V1 igual a V2 ao quadrado. Mas quem que é V0 menos V1? Isso aqui é V2. Então, certo? Quando eu substituo essa quantidade aqui, eu tenho aqui V2 que multiplica V0 mais V1 igual a V2 ao quadrado. Daí, então, eu posso cancelar esse rapaz aqui. Olha só. V0 mais V1 igual a V2. E aí, eu posso, então, mandar o V1 de volta para lá. E aí, eu fico com V0 é igual a V2 menos V1. Tudo bem? Isso aqui é válido desde que eu possa cancelar o V2, né? Ou seja, que, de fato, quando eu colida, essa massa vá para a direita. Tudo bem? Então, essa aqui é uma condição que eu estou supondo que V2 é diferente de zero. E aí, se isso for verdade, eu tenho esse V0 igual a V2 menos V1. E aí, você vai no que você preferir agora. Vamos ver aqui. V2 menos V1 está aqui, né? Então, vamos substituir esse V0 igual a V2 menos V1 nessa equação, nessa segunda equação. Então, eu vou ter V0, né? Que é V2 menos V1 menos outro V1 menos 2 V1 igual a V2. Ora, agora, vou cancelar aqui o lado esquerdo V2 com esse lado direito V2 e o que fica no final das contas é que V1 igual a zero. Se V1 igual a zero, né? Dessa equação aqui me segue de forma imediata que V2 é igual a V0. Tudo bem? Então, aí uma demonstraçãozinha desse resultado. O que eu estou mostrando, né? Que V1 é zero e V2 é V0. Ou seja, que essa velocidade que passa a ser o V0 a velocidade é transferida para a bola da direita enquanto essa bola aqui, né? Essa bola aqui que antes tinha velocidade colide e passa aí a ficar em repouso. Tudo bem? então, se você quiser entender talvez o melhor fosse pra gente ficar bem claro aqui vamos colocar essa setinha aqui mais longa e mandar esses desenhos aqui para a direita. Opa! Tá? Então, essa aqui colide e para, né? Porque essa aqui passa V1 igual a zero. e essa aqui passa a assumir uma velocidade de V2 e fica aí igual a V0. Então, a energia cinética é totalmente transferida para a bola da direita. Tudo bem? Então, isso aqui é o nosso resultado, né? Um ponto importante, gente, é que você pode usar no caso de colisões elásticas um resultado pronto que é o fato de que a velocidade de aproximação V0 é igual a velocidade de afastamento que é V2 menos V1. Isso aí é verdade para o caso de colisões elásticas. Tudo bem? Mas é importante saber que é possível usar isso, mas saber o porquê. Na verdade, esse fato, né? Esse coeficiente de instituição ser igual a 1 isso aí é um resultado do nosso raciocínio. Ele está escrito exatamente aqui. Então, quando você fala que a velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento é isso aqui que está sendo dito. Que V0 é a velocidade de aproximação é igual a velocidade de afastamento da colisão, né? Quando você tem colisões elásticas isso aqui é igual a 1, né? Um lado é igual ao outro. E quando você tem colisões inelásticas ou parcialmente inelásticas, esse lado direito que é a velocidade relativa de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação. Se você tiver sucessivas colisões inelásticas você vai tendo aí que essa velocidade aí relativa entre as bolas cada vez diminui. Espero que vocês tenham gostado aqui do pêndulo de Newton. Então, é um experimento super clássico para estudar colisões, né? Ilustrar aí conservação do quadrado de movimento. Essa coisa de você puxar uma e sair uma lá no outro lado ou duas e sair duas, né? É uma coisa super legal que realmente fascina qualquer pessoa com coração que assista esse experimento. Se você gostou desse vídeo curte o vídeo se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Vou ficando por aqui muito obrigado pela atenção até a próxima tchau, tchau.